Na sequência serão deliberados os itens 2 e 19, ok? Então o item de número 2 é o processo 48.500.0026.92.2017.72 que trata do reajuste de tarifário anual de 2017 da Força e Luz Coronel Vivida Limitada Forcel a vigorar a partir de 26 de agosto de 2017. O relator, diretor Tiago de Barros Correia. A Força é a concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica que atende a cerca de 7.500 unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento da ordem de 19,5 milhões. Em 9 de dezembro de 2015 foi assinado o quinto termo aditivo do contrato de concessão formalizando a prorrogação do mesmo com foco na lei 12.783 e no decreto 7.805 e no decreto 8.461 o qual contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade do serviço e à gestão econômica financeira de racionalidade econômica e operacional e de modificidade tarifária previstas nos normativos dito acima. No processo tarifário de 2016 as tarifas da Força e Luz Coronel foram em média reajustadas em menos 15,50 sendo que este efeito tarifário é o médio percebido pelos consumidores da distribuidão conforme a resolução homologatória 2.129 Em 21 de fevereiro foi publicada a resolução normativa 761 que aprovou os submódulos 2.1a, 2.2a, 2.5a, 2.7a, 3.1a, 3.2a, 3.3, 3.4 dos procedimentos de regulação tarifária que regulamentaram o reajuste tarifário anual e a revisão tarifária periódica das concessionárias de serviço público e distribuição que tiveram suas concessões prorrogadas. A subpreendência de gestão tarifária mediante a nota técnica 244 de agosto de 2017 consolidou o cálculo do reajuste da Forcel. No dia 15 de agosto a SGT encaminhou o Conselho de Consumidores da Forcel via correspondência às planilhas do cálculo da RTA. É o relatório, a procuradoria já se manifestou. Eu destaco que no ano passado o processo conduziu a menos 15,50 e esse ano conduz a menos 14,61, deve ser alguma espécie de recorde. O gráfico 1, esse é o efeito médio, para a baixa tensão é 9,65 negativo e para a alta tensão é 21,16% negativo. O gráfico 1 mostra o efeito de cada componente para o consumidor. Então tem uma queda dos encargos setoriais, que é mais ou menos constante em todos os processos. Tem um aumento do custo de transmissão também, por conta da RBS-E e tem uma redução muito expressiva do custo da energia que a gente vai ver mais tarde, que ela é de uma mudança do mix de contratos da distribuidora. E aí a gente tem componentes financeiros que entram negativos, a retirada do anterior, da seção anterior positivo, mas o efeito médio da 14,61. A tabela 2 apresenta os índices de custo que conduziram a esse efeito, então detalhando cada um dos componentes a parcelar, da parcela B dos componentes financeiros. O ponto principal para essa concessionária é exatamente o custo a parcelar, eles representam 68,22% do custo da concessionária, e o incremento resultou em uma redução de 11,51 pontos percentuais, então responde por quase a totalidade do efeito negativo. E o que mais influenciou esse resultado foi a mudança do mix de energia. Então a Fossel deixa de ser suprida pela Copel D, e a partir de agosto de 2017, cujo preço médio é inferior ao antigo contrato, passa a ser suprida pela Copel GT. Ela conseguiu um contrato com a Copel GT, e ela também passa a ter direito ao rateio de Itaipu e adquirir cotas, os contratos de cotas de garantia física. Então esses três movimentos fazem com que a redução no custo da energia dela seja bem significativa, o que mostra que esses movimentos de troca de supridora, quando bem calculados, eles podem resultar de fato um efeito bastante interessante. A gente estava deliberando recentemente a questão de outra distribuidora que entrou num leilão e o preço do leilão foi mais alto, mas aqui no caso deu certo. O valor total dos encargos cai, o efeito médio é de 3,88, e o principal efeito é a redução da CDA uso, decorrente da resolução homologatória 2.204, que reduz as cotas. Em relação ao custo de transmissão, o efeito é de 6,36 e é resultante da RBSA. Em relação à parcela B, elas representam 31,78% do custo do concessionário, seu incremento corresponde a um efeito médio da ordem de menos 0,74 pontos percentuais a ser percebido pelo consumidor e ela decorre do IPCA no período baixinho, 2,71, subtraído de um fator X de 4. Então, o resultado médio de 0,74. No cálculo de fator X foram considerados os componentes PD e T, respectivamente 1,32% e 2,34. Já o componente Q do fator X aplicado à atualização da parcela B, conforme a metodologia, foi de 0,34%. O gráfico 2 e 3 apresenta os custos com e sem tributos, então o custo de distribuição sem tributos é 31,8, sem cargos setorais 19, transmissão 19 também, e o custo de energia 30. Quando coloco os tributos, os tributos respondem por 35,1%. Um pouquinho acima da média do que a gente viu hoje. Os encargos setorais 12,5%, o custo da transmissão também, o custo da energia 19% e o custo da distribuição passa a ser 20,5%, conforme a nova regra. Nos componentes financeiros, a cena recuperada no próximo período tarifário, o destaque é a CVA em processamento, com impacto negativo de menos, impacto negativo de 1,86%, e a CVA em processamento, que também tem impacto positivo de 2,65%, a neutralidade da parcela A, transporte, com impacto de 1,52% negativo. Os dois primeiros são acertos financeiros da avaliação do custo da parcela A, relacionados à relação da cobertura-pagamento, que ocorre entre as datas de processamento tarifário, e o último, um acerto das mutações dos custos da parcela A, relacionados à relação cobertura-faturamento. Essas flutuações ocorrem em virtude das variações do mercado projetado no último processo da concessionária. A SGT destacou na nota técnica 244, que a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 10 anos foi de 40,42%, e as variações do GPM foram o dobro disso, GPM e IPCA na casa de 81%. O gráfico 4 ilustra esse movimento, e a gente vê a variação para baixo da tarifa, que alcança aqui o patamar de R$ 482,61. Quanto à subvenção da CDR, a CCR vai repassar mensalmente a Fossel a importância de R$ 164.510,66, valor que já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados entre agosto de 16 e julho de 17. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.0026.92 de 2017, de 72, voto pela emissão de resolução homologatória como a Minutenex a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da Fossel a vigorar a partir de 26 de agosto que conduzirá o efeito médio a ser percebido para os consumidores de menos 14,61%, sendo menos 21,16% para os consumidores em alta tensão e de menos 9,65% para aqueles em baixa tensão. Fixar a tarifa do sistema de distribuição e as tarifas de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da Fossel e homologar o valor mensal de recursos da CDS repassado pela CCE de modo a custear os descontos da retirada da estrutura tarifária é o voto. Em discussão que é importante ressaltar isso que o diretor comentou que não é o caso só da Fossel outras pequenas concessionárias têm feito esse movimento de buscar um outro suprimento e uma boa parte delas com resultado muito positivo o que a gente vem sinalizando a importância dela buscar essas formas alternativas porque ficar na comodidade de ser suprida pela distribuidora às vezes não está atendendo esse princípio da modificidade tarifária no caso aqui da Fossel praticamente todo o responsável por essa redução do tarifário importante foi essa redução do custo da energia então realmente é uma iniciativa muito louvável. Ou seja, a Fossel saiu do suprimento da distribuidora é só lembrar que nós temos um caso aqui que aconteceu o inverso a empresa buscou sair entrou no leilão onde ela não controla os preços e acabou tendo que contratar um produto térmico a um preço elevado é por isso que tem razão o Oeste mas é eu diria assim é uma exceção grande maioria tem conseguido que tem buscado essa solução mas é claro que isso de fato sugere o cuidado a estratégia na hora de buscar o que eu saiba o conjunto de pequenas distribuidoras fizeram um movimento coordenado entre elas e elas conseguiram realmente um resultado muito positivo em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu então por homologar o índice de reajustar e final das tarifas da Forcel Força e Luz Coronel Vivida Limitada a vigorar a partir de 26 de agosto de 2017 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 14,61% sendo de menos 21,16% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 9,65% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicar aos consumidores o ar da Forcel e homologar o valor mensal dos recursos da CDA ser repassado pela CCE a Forcel de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária próximo item